Você é um jogador experiente, que já viu muitos moleques da base subindo, o Coutinho. Em 15, sobe o Jesus, né? Que quando você viu ele subindo, você olhou e falou, pô, esse vai ser jogador de seleção. Ele sobe em 14, né? Ele treina já com o Gareca, já. É, ele faz alguns treinos com o Gareca. É, que é que em 15 mesmo que ele... Mas quem sobe é com o Oswaldo, né? O Oswaldo, que tem até aquele meme lá do Gabriel, Gabriel. Você acha que quando você viu o Jesus, você falou, pô, esse moleque vai voar mesmo? A gente via que ele era diferente, por quê? Teve um jogo contra o Inter no Beira-Rio, acho que foi 15 ou 16. 16, eu quebrei a bola nele, o Paulão, zagueiro do Inter, baita zagueiro. O Gabriel sobe com 17, 18 anos e não raspa, ele domina a bola no peito com o Paulão pressionando ele pelas costas. Fala, pô, não é normal, né? Um moleque de 18 anos fazer isso aí. Só que assim, o Gabriel tinha algumas deficiências. Cabeceio, chutido com a perna esquerda dele era muito ruim. Só que depois, todo o treino depois, o Luiz, que era o auxiliar do Oswaldo, pegava ele. E eu ficava treinando com ele, cara, finalização. Aí eu brincava, ô, Jesus, tu vale 10. Só prender a cabeça e bater esquerda, tu vai valer 30, hein? E ele treinava muito, cara, treinava muito. Por isso que eu falo, às vezes os caras falam, ah, o Zé Roberto jogou até os 43, bah, teve sorte por causa da genética. Cara, é uma idiotice, assim, de um absurdo. Porque se fosse, tu falar que o Jesus deu sorte, que o Jesus, é, Jesus trabalhava pra caramba, cara, trabalha. O Zé, é impressionante o que ele abdicava de coisas pra poder jogar em alto nível até a ideia que ele jogou. Daí o cara vai dizer que é sorte, que é genética. Cara, isso pra mim, assim, é até uma ofensa pro cara, porque é muito fácil, cara. Cara, tu vê uma coisa que um cara faz absurdamente bem, que muitos não conseguem fazer, e o cara fala, ah, ele teve sorte. Que nem muita gente fala, ah, eu não tive empresário, por isso que eu não fui jogador. E aí eu falo pros caras, eu também nunca tive empresário. Eu fui empresário com 38 anos. Ah, mas eu tive uma lesão séria, eu tive uma lesão de cruzado com 17 anos. Quer dizer, cara, a gente às vezes usa desculpa pra algumas coisas que, na verdade, são culpa nossa, cara. E a gente, por fraqueza, não admite, né, cara? Não, tem que correr atrás. E o Zé é um exemplo disso. O Jesus também, além de todo esse comprometimento, ele é um moleque que tem a cabeça boa, né? Porque, imagina, do dia pra noite você vira o 9 da seleção. E me perguntaram, né, quando eu tava na seleção, me perguntaram na seleção, quando eu tava na seleção na Olímpica, quem eu achava que ia se dar melhor na Europa. O Gabriel Jesus, que tava indo pro Manchester City, ou o Gabigol tava indo pra Endes de Milão. Eu falei, cara, eu acho que o Jesus. Daí, internet, ah, palmeirista, clubista. Por que você respondeu isso na coleção? Por característica, por característica. Eu via o Gabriel Jesus mais pronto em termos mentais pra jogar na Europa. Por característica mental e física. O Gabriel era um cara que pressionava, que tinha intensidade. O Gabigol não. O Gabigol era muito bom tecnicamente. O sem bola do Jesus era muito bom, né? Disparado, melhor. Disparado, melhor. E você acha que ele tem que continuar no City? Não, agora acho que ele tem que sair. Agora com o Haaland, então? Vindo o Haaland tem que sair. Se você fosse ele, você iria pro Arsena ou você acha que o Arsena não é, pô, vai pro time que não vai ser campeão, tem que ir pro time pra ganhar título, ou tem nada a ver. Time grande e vamos que vamos. Ah, cara, depende do que vão apresentar pra ele, né? Do projeto. É o Edu Gaspar, o diretor. Sim, sim. Depende da Bufupa também, né? Sim, depende mais do dinheiro pro City do que pro Gabriel, né? Na verdade. Mas depende do projeto que apresentaram. Fala, Gabriel, nós estamos te trazendo porque nós queremos fazer isso. Vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano, nosso plano é esse. Porque também tu prometendo na Premier League que tu vai ser campeão, é sacanagem, né? Pô, tem muito time, né? Agora o Newcastle foi comprado, o United voltou a investir, mas pá, acho que assim, eu não joguei Premier League, mas eu fui lá assistir alguns jogos. Quem joga Premier League é difícil sair pra outra competição, né? Você viu lá, é outro futebol. É, é. Até aquela frase, é outro esporte, eu ouviu falar isso, mas é outro esporte. E eu assisti a Championship também, que é a segunda divisão, né? Que eu fui ver um jogo do Fulano, que o treinador é português, né? Que é o Marco Silva, e o treinador de goleiro foi meu treinador em Portugal. É outro esporte também. Sério mesmo? A Championship, cara, eu fui lá. Em lotos, estádios, né? Não gostei do jogo, cara. O Muniz tava lá, né? Ah, tá, bem mais fraco, achei que você ia falar. O Rodrigo Muniz do Flamengo, ele falou bem, cara, ele não recebeu uma bola no pé, cara. Só bola pra fazer a parede ou bola no espaço. É totalmente diferente, outro modelo de jogo, outro tipo de jogo. E você lembra que jogo que você viu na Premier League? Na Premier League foi Chelsea e Manchester United. Já emendando a do... E Brentford e Everton, né? Ah, Brisa. E já emendando a do Chelsea aí, você acha que no Mundial o Palmeiras jogou o que dava ou tinha que ser um pouquinho mais ofensivo? Porque muita gente fala que, ah, ficou muito na retranca. Eu tenho minha posição, mas... É, não, eu imagino, o torcedor deve ter achado, bah, tinha que ter tacado, jogou pra trás. Abriu o retranqueiro. É. Aí, depois... Porque perdeu, né? Perdeu. Perdeu. E... Na prorrogação. Eu vou... Aí perdeu. Aí tinha que ter feito ao contrário. Sido mais ofensivo porque daí ia ganhar. Essa é a teoria do engenheiro da obra pronta, né? Sim. Beleza. Sim. Tá. Brasil em 2014 contra a Alemanha. O Filipão todo mundo chama de retranqueiro, né? Retranqueiro, retranqueiro. Falam que os analistas que foram ver o jogo da Alemanha falaram, olha, a Alemanha é muito forte no meio campo. Tem um domínio do jogo no meio campo muito forte. Quem sabe a gente tira um atacante e bota mais o volante. Aí o Filipão deve ter pensado, porra, eu jogando no Brasil, se eu tiro um atacante e boto o volante, eu tô ferrado. Ah, eu perco? Retranqueiro. Manteve. 7x1. Então, quer dizer, ele foi contra as suas características de hoje. Todo mundo fala que deveria ter jogado mais fechado. Porque perdeu. Cara, eu acho que o Palmeiras fez o jogo certo. E quem melhor do que o Abel, que treina os caras todos os dias, que estudou pra caramba, vai conseguir montar uma estratégia melhor. Eu, que vi dois jogos do Chelsea, ou eu que assisti a final e durante a final eu achei que o Palmeiras deveria ser mais propositivo. Ah, cara, pra mim... Desculpa, mas não tem lógica. Eu entendo o torcedor, não critico, porque o torcedor não tem que entender de tática, de futebol, não tem que entender nada. Nem de finanças, nem de gestão. O torcedor tem que torcer. Tem que dar a opinião dele. Mas... Ah, cara, falar depois do jogo, assim, pra mim é muito fácil. Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco!